Não há dúvidas de que a gestão Marcia Lex ofereceu uma educação de qualidade nos últimos anos aos nossos alunos. Pensando também na saúde das nossas crianças e adolescentes, queremos oportunizar muito mais para as famílias pinhalenses. Vamos desenvolver o programa Olhos Abertos, uma parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, oferecendo consultas oftalmológicas e também entrega de óculos aos alunos que necessitam de correção visual. Eu sei da importância da visão na aprendizagem, por isso, os alunos da rede municipal de ensino com problemas visuais e em vulnerabilidade social vão contar com o apoio oftalmológico da Prefeitura, por meio do programa Saúde na Escola. É a gestão Marcia Lex fazendo mais por você e por seus filhos, porque esse é o nosso maior desejo, o seu bem-estar. Pinhal não olha para trás. Vote 14, vote Márcia e Alex. Fique com Deus. Corajosa e guerreira, Márcia e Alex.